E aí, Giovana? Qual a boa? Estudar. Estudar muito porque a gente tem prova. Mas é só mês que vem. Essa não. Falta tão pouco assim. Ai, eu preciso estudar duas vezes mais. Oi, 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 oi. Calma, Gi. Calma, calma, calma. Ó, relaxa. Olha só, eu tenho um jogo que pode te dar um pouquinho de diversão. Não, obrigada. Meus estudos vêm em primeiro lugar. E aí, Rafael? Vem logo. Tá todo mundo te esperando pra jogar. Eu já tô indo. Princesa, você também vai jogar esse jogo? Claro. É o famoso desafio da Caixa Misteriosa. Todo mundo da internet tá fazendo esse tipo de vídeo. Ei, público super jovem. Se vocês gostam de vídeos de desafios, deixem um like no episódio de hoje. E aí, Gi? Quer jogar ou não? Bom, se a princesa vai jogar, eu tô dentro. Olha só. É o seguinte. Esse desafio da Caixa Misteriosa é muito simples. Vocês só precisam colocar a mão dentro dessa caixa e adivinhar o que tem dentro. Não pode olhar? Não. Só pode usar as mãos mesmo. E quem adivinhar o que tem dentro dessa caixa vai ganhar um prêmio. Que tipo de prêmio? É surpresa. Tomara que seja comida. Eu tô cheia de fome. Mas você acabou de comer dois x-burgers, carne e queijo, Camila. Como assim eu acabei de comer, Daniel? Eu comi faz um tempão, tá? Cinco minutos. Bom, esse jogo tem uma regra. Vocês precisam pagar apenas... 10 reais pra participar. Não precisa de nada. 10 reais, gente. 10 reais? É claro, né? Amigos, amigos, negócios à parte. E o vencedor do desafio vai ganhar um prêmio, lembra? Isso custa dinheiro. Não é assim não, essa pessoa não quer. Pega o money lá, Bruce. Vai lá. Bora começar. Ei, público super jovem, se vocês querem brincar com a gente, deixem um like no episódio de hoje. Ai, eu vou primeiro. É um elefante? Não, Gi. É o Super Foca. Fica quieto, Daniel. Vamos lá, Gi. Olha só, hein. Você tem mais uma chance. Ai, tá difícil. É um celular? Ah, não. Puxa vida, você errou. Que peninha de galinha. Mete o pé. Agora é a minha vez. E 13. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eca, que nojo. É a meleca do Rafael? Ó, parece a minha meleca, mas não é a meleca. Você tem mais uma chance. Ó, lembrando que quem acertar qual é o objeto na caixa misteriosa vai ganhar um prêmio no final, hein? Hum, não sei. Hum, isso é sopa? Não, né? Ah, que pena. A princesinha errou. E poxa, esse desafio é muito difícil por causa da venda. Deixa eu tentar agora. Boa sorte, Daniel. Vem, Daniel. Oh, não. Vem, Daniel. Boa sorte. Nossa, que objeto difícil. Ah, já sei. É um disco voador. Disco voador, Daniel? Claro que não. Olha só. Você tem mais uma chance, tá? Vai. Eu acho que é... Um avião. Nossa, mas você errou feio, Dandã. Bruce, tira a venda dele. Nossa, um esqueleto? É impossível acertar isso. É impossível acertar. Olha só. Agora, a última participante. Camila Comilona. Eu não sou comilona, Rafael. Eu não sou comilona, Rafael. Ah, essa é fácil. É uma coxinha de frango e catupiry. Mas será que ela só pensa em comida? Olha, Camila, não é coxinha, não. Bom, você só tem mais uma chance. Vai lá, vai. Olha só. Se você acertar, você vai ganhar o prêmio. Hum, mas tem formato de coxinha. O que mais tem formato de uma coxinha? Camila, pensa. Pensa, Camila. Peraí. Isso aqui... Rafael, isso aqui é um cocô? Acertou! Acertou! Temos uma vencedora do desafio da caixa misteriosa! Ufa! É um cocô de brinquedo. Claro que é de brinquedo. Você achou que a gente ia deixar você colocar a mão no cocô de verdade? Parabéns, Camila. Você ganhou o prêmio. E aí, Rafael? Qual é o prêmio, afinal? Bruce! É um bolo de verdade! Valeu a pena, Camila, participar desse desafio. E aí, Camila, eu vou querer um pedaço, hein? O quê? É ruim, hein? Esse bolo é todo meu. Se você quiser, vence o próximo desafio da caixa misteriosa. Vamos lá, Bruce. Vamos dar o nosso prêmio pra Camila vencedora. Olha, Camila, que cheiro maravilhoso esse bolo tem. Hum, quer cheirar um pouquinho? Era uma traslagem do Rafael e do Bruce. Camila, você tá bem? Rafael. Bruce. Obrigada por me chamarem pra esse desafio. O bolo tá uma delícia. Peraí. Ela não ficou brava? Pelo contrário. Ela tá é feliz. Eles tentaram traslar a gente com o bolo na cara. Mas se deram mal, porque foi a Camila Comilona que venceu o desafio da caixa misteriosa. É o bolo mais gostoso da minha vida. Você assistiu Lucas Tum. Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum pros seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. Aqui, você pode viver o seu sonho.